Um morador do bairro Balxita nos enviou um vídeo com reclamações sobre as calçadas do bairro. Assista no quadro Voz da Comunidade. Pessoal, bom dia. Estou aqui na rua Geraldo, querido no Ribeiro. Passando no passeio aqui, não estava nem querendo mostrar esses matos aqui não, mas infelizmente, né? Perto dos comércios aqui, mas aqui o pedestre vai andando. Infelizmente, o entulho aqui é falta de educação da população, né? Mas na hora que você chega aqui no passeio, tem dois containers da Quanto em cima do passeio. Eu quero saber, a Prefeitura de Ouro Preto, qual que é o modelo de acessibilidade que eles estão dando? Aqui na frente também tem um restaurante que está usando o espaço público aqui com um cavalete de propaganda. Então fica aí. Empresa Quanto, Prefeitura de Ouro Preto, obstruindo a passagem do passeio dos pedestres com dois containers. Eu acho que deveria ser estudado melhor isso aí, para melhorar o acesso da população, porque aí tem que vir para o meio da rua andar e correr o risco de ser atropelado. Sobre os containers, a Prefeitura de Ouro Preto informou que a equipe responsável pelo local vai verificar a situação. Já sobre a placa do restaurante, ela esclareceu que tem um telefone para as denúncias dos cidadãos. Quem desejar participar do Voz da Comunidade, pode enviar sua reclamação ou sugestão para o nosso WhatsApp. Anote aí, 988-79-4985.